Música 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 E o seu adversário Jardim Vermelho É o primeiro do LG parte Lucas Cambertão Música 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 um sonho e batido de longe da o centro de cidade onde é ação e quer até mesmo do que o crescente do rio e o sol 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 por eu fazer o que o sol e o sol e o sol e o sol e a do de mas o sol e 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 o sol Atenção atletas, professores e familiares, na área de aquecimento, apenas um atleta e um esporte. Quem não for atleta e for, por favor, não ficar na área de aquecimento para não atrapalhar as sequências das lutas. Atenção atletas, professores e familiares, na área de aquecimento, apenas um atleta e 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 um atleta. Atenção atleta e um 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 Isso! Isso! E vai, mostra! E vai, mostra! Deixa de ser a mão, deixa de ser a mão! Deixa de ser a mão! E vai, mostra! É a mão, mostra! Muito boa! É bom! É bom! É bom! Música! É bom! É bom! É bom! É bom! Isso! Isso! É ruim! Não, não! É bom! É bom! É bom! Qu Zap! Guar é bom! O que é isso? 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 O que é isso?